Oi gente, eu tô aqui andando de bike e treinando, porque a Ali me colocou numa fria hoje à noite e eu vou ter que dizer para as two girls que a gente vai cancelar a parceria da cometa e então eu tô treinando aqui e eu já deixo claro desde já que a vingança é toda contra a Ali porque a ideia foi toda dela, tá? Então é isso aí Ai detalhe, eu não sei como é que eu vou me fazer para me manter firme porque a Ali disse que era para eu pegar muito pesado, que elas estão merecendo e eu disse que eu ia ficar com pena, que eu achava que elas iam ficar muito chateadas e a Ali disse, não, pega bem pesado então, tô me preparando e não sei quem é que vai me matar mais se vão ser as two girls ou as lojas, mas vamos lá Tadinhas, gente, passou Sim, vocês são chatas Mas era mentira, a gente falou que era mentira Era mentira, sim Pessoal, a gente ficou triste na real Peraí Que bom que ela consegue rir e chorar, viu gente Eu tô aí na situação Porque a gente ficou muito triste quando a Carol falou que as gurias da F4 e da F2 Ah, F4 e F2 são as lojas que abriram Isso, aí quando a Carol disse que a F4 e a F2 não gostavam da gente Porque a gente sempre vai lá É, e a gente tava jateada Gente, é claro que elas amam vocês, para Ainda que já se viu E olha, deu com essa cara de choro Ô gente, só um pouquinho Vocês tinham ter chorado antes quando eu tava fazendo vídeo, né Quando a Carol tava falando com vocês, que eu tô chorando só agora por quê? Porque ela desligou a chamada Eu não queria chorar na frente não A gente não queria chorar na frente não Ah tá, na minha frente pode Eu não tenho coração Tá, mas olha aqui, olha pra cá, olha pra mãe É mentira, tá? Tá bom Não quer mais chorar Tá, vou botar um sorriso nesse rosto Não gostei da trollagem Sim, eu quero que todo mundo curte esse vídeo, tá bom? Então vocês vão acompanhar agora como foi essa trollagem Beijo Não gostei Também não Prango com molho branco e batata frita Bife de frango é fitness? Poxa Me respeita Tá, mas... Tá, isso a gente releva Ai Carol, tu tá despitnessando a minha fitness Que triste, Carol Precisa conversar uma coisa séria Da parceria Como assim? O quê? Para de fazer isso, que a gente não gosta Fala logo que a gente não gosta disso Não, não é nada É só porque daí Como teve reunião essa semana Daí eu queria passar pra vocês o que eles falaram Tá O que que eles falaram? Medo Eu tenho medo quando tu começa assim, Carol Fala Olha esse meu quadro Ai, que lindo Ai, que lindo Não é meu É, eles fizeram Olha meu quarto Meu, né? Não é meu Não, é meu quarto Mas eu não gosto muito Acho muito É lindo É muito fofo Olha meu quadro Não é meu, né? Eu escondei Ai, fala Depois ali Eu falo para ali Prepara É que ela Eu falei com ela também Com quem? Pelo Insta Tu falou com ela no Insta? É O que tu falou com ela no Insta? Ela A gente tava falando que a gente acha que tá demais as coisas Pra gente cuidar Que ela tá meio preocupada Eu tava feliz, Carol Por quê? Por causa disso Não, mas eu tô feliz com... Ah Tava feliz comigo Tava feliz comigo Pega um referê pra ela, Carol Tá Não, hoje eu não posso tomar referê Eu tô melhor Tá, tu tá enrolando Fala Eu não tô enrolando Cadê a Ale? Poxa Ô, a Carol disse que você tava conversando pelo Insta Sim E tu não me falou nada Nossa, que mãe Por isso que tu não deixou eu pegar teu celular Não O celular é meu? É privado? Não Nossa, vocês tão fazendo um bullying com a gente? Ela não deixou eu pegar o celular dela hoje? Tá, o que que é? Tá, fala logo Agora ela tá aqui, ó Vem cá Nossa, brotou a minha cabeça Eu tenho uma figurinha no WhatsApp pra isso Brotei Aquela do cachorro Brotei Tá, fala que ela tá enrolando, gente O que é que eu falo, Carol? Eu tava esperando a Ale Tá É que assim, ó Essa semana A nossa consultora foi lá na loja, né? Que nem eu tinha falado pra vocês Que teve reunião Com todos os gerentes Toda O pai, a mãe Todo mundo tava na reunião Sim E daí A consultora tinha feito Pra ver o que que tava bom O que que tava ruim E tal E daí essa semana ela trouxe feedback Daí Daí ela assim Daí a gente chegou no ponto de vocês, né? Obviamente, entre todos os pontos Aí Ela falou que as gurias das lojas Todas gostam muito de vocês Que vocês são muito queridas Que elas adoram quando vocês vão lá visitar elas E tudo E que tinha aparecido, assim No relatório Que Tinha uma questão Que a Comento tava com a política nova de Não nova, né? Mas enfim Cobrando metas e tudo E cobrando as coisas E que daí Quando vocês vão lá na loja Às vezes dá uma desvirtuada, assim Atrapalha No atendimento Nas vendas Que tipo Tá, no caso atrapalha Oi? No caso atrapalha mesmo Ah, atrapalha Não, não sei Não falei Ela só atrapalha Ela falaram que dá uma desvirtuada, assim De acordo Que elas gostam muito Mas de acordo com as políticas da consultora Não tava fechando Tá Tá aí Deixa eu ver mais pra cadê Tá aí Tá, mas Perguntei pra consultora Se vocês não eram pra ir O que que era Daí a consultora disse Ah Não que não é pra ir Mas se é coisa de amizade Dá pra ir num café, né Não precisa ir na loja E tal A Oca falou isso Nós estamos passando muito tempo na Cometa A gente nem deixa de fazer as coisas Por verdade Pra ir na Cometa Não, vocês estão passando muito tempo lá Que muito tempo lá A Oca não gostava da gente Gostar é uma coisa Porque o seu nariz não é outra Tá bom, mas então Tá, continue E daí Daí Eu perguntei O que que é O que que mais tinha aparecido Daí elas falaram Que achavam Que vocês apareciam muito No Insta da Cometa Que achavam Que a Cometa Perdia um pouco Da cara da Cometa Que ficava muito A cara das True Girls Não sei o que Que era pra diminuir Daí eu fiquei assim Mas como assim Tipo, né Eu achei que vocês gostavam Das True Girls Daí eu fiquei meio chocada Na reunião Daí Eu pensei Mas que estranho isso Tá Daí elas continuaram falando Eu perguntei Para as gurias Da F4 Se era Se elas também achavam Delas Falaram que sim Das gurias da F2 também A da F4 E da F2 Falaram Daí eu pensei Mas que estranho, né Tipo, porque elas Sabem vocês bem Mas elas falaram isso Assim, que achavam Que tinha que diminuir um pouco Não cortar Mas diminuir Eu falei pra vocês Que ia saturar Vocês vivem na Cometa Vocês almoçam E vão pra Cometa A gente nem almoça E vai tanto na Cometa Eu tinha dito Inclusive concordei Com a Carol Hoje quando ela me chamou No Insta A gente falou sobre isso Eu entendi o que a Carol Quer dizer Eu acho que uma pessoa De bom senso Entende Assim, ó Tá, então A gente não tem bom senso Porque eu não tô entendendo Por que que tu tá falando Isso pra gente só agora, Carol? Mas é que Não, eu tô falando Porque vocês sempre falaram Pra eu ser transparente E quando fosse pra falar Alguma coisa Era pra falar E eu tô falando por isso A reunião foi terça-feira Hoje é quinta Mas é que a Carol Falou comigo E eu disse pra ela Que eu ia ajudar a Carol A falar isso pra vocês Porque eu entendo O ponto de vista da Cometa É que eu perguntei Pra Ale também O que que ela achava Porque daí eu falei Com as gurias na reunião Olha, gurias Eu acho que não é pra Não é de cancelar A parceria Mas eu acho que eu vou Trocar uma ideia com a Ale E depois conversar com as two girls Ver o que que elas acham, né? Porque talvez elas fiquem Muito chateadas com vocês Mas... Tá, eu prefiro que seja assim Tipo, assim Que a gente tá falando Pra gente Do que... Do que não falar Não, é que assim Já pensou Cometa a aparecer Com outro influente Sem avisar você? É, as gurias De Santa Cruz Falaram que elas achavam Que na oficina de slime Seria legal Se fosse alguém Local da oficina Pra chamar mais gente Que? Pra o pessoal A loja Cara, vocês estão fazendo Lu, isso Olha aqui, ó Você tem que entender A mãe sempre fala pra vocês As coisas A amizade de vocês Com a Carol Eu sei Mas é que, gente O que vocês tinham Com a Cometa Era uma parceria Momentânea De um tempinho Dois, três meses Vocês fazem vídeos O que tem que ficar Pra sempre na Cometa É o logo da Cometa Não a cara de vocês Mas eu não tô falando Que tem que fazer Um banner E botar na vitrine Tá? Ó, eu entendo, Carol A gente... A gente entende Sabe que, tipo Então, por que que Elas não falaram pra gente? Porque isso é uma coisa Que a Carol ia falar Não são as duas Que eu vou falar É, eu falei Esperanto, eu falei isso Quem é que ia falar isso Pra vocês, né? Elas falaram que era Pra eu falar Porque eu que tinha Feito a parceria Eu pensei Sobrou pra mim, né? Eu que me dou Tribem com os two girls Vai sobrar pra mim Essa história aí Não, mas é por isso Que eu digo Amizade Eu falei pra Carol Hoje Amizade E vocês Pode continuar É, elas acham que Ela tem mais Que tanto Tá, então A gente tá falando Que a gente Que vocês tão trocando A gente Não é só Não, tem outra Pessoa também O problema é que Não pode ficar Só uma Entende? Ah, sim Só uma Podia ser Alguém da rua Mas, meu Deus Não importa Quero, eu já volto Já volto Isso, vai Passar que mata Contra a porta Ninguém merece E a Ale Fala Tá Meu Deus Gente Vocês podem falar Com a Carol Todo dia É só pra não ir Mais atrasar A vida do pessoal Na loja A gente nem Incomoda Mas não é Mas não é que incomoda Que vocês não são clientes E vocês estão Entre aspas Atrapalhando Esses videozinhos que vocês fazem Com os funcionários Toda hora enchendo o saco deles Isso enche, né? E vocês podem combinar De ir no café Tomar um café Sim, Carol Eu vou combinar Com eles de ir no café Claro Você pode se reunir Uma vez por mês Fazer uma festinha Ah, sim Uau Nossa Vamos no café Ou vocês já são Mais maduras Que isso, né? Só faltava chorar Por causa disso agora A gente não tá chorando Não, não tá chorando Se eu não te conheces Fulana a vida inteira Eu ia dizer Que tu não tava chorando E tu também, Carolina Que eu te conheço Mas não tô chorando A ponta do nariz Fica vermelha Porque tu foi chorar Tá, daí O que mais aconteceu? Também numa saia justa, né? A gente coloca a Carol Numa saia justa Gente, pra ela É difícil falar isso O que a Carol Quer dizer pra vocês Eu vou ajudar E vou dizer, Carol Por um tempinho Vocês não fazem mais A mídia pra cometa Entende? Toda hora lá Gravando caneta Gravando isso Gravando aquilo Fazendo fotinho Vão na cometa Quando vocês precisam Um material escolar Não, vou no concorrente agora Amizade de vocês com a Carol Continua a mesma Tô brincando, Carol É, eu também não entendi O que que tá acontecendo Amizade de vocês com a Carol Não tem nada a ver com isso Mas é que, cara A gente tava lá ontem Pois é Aí tava tudo Mas a Jéssica tava meio estranha E a Jéssica tava meio estranha Era por isso que a Jéssica tava assim? Ai, cara Igual eu não entendo mais nada também Mas é que, óbvio, né? Assim, é ruim falar isso pra vocês A Carol também não queria Eu disse pra ela Que ela queria estar aqui Pra falar junto Porque você tem que ser maduras Pra entender isso Sim, nem tu falou nada pra gente Eu, tu me conhece Sim Então era por isso Que tu queria ligar pra nós Ai, eu tô com dor de barriga Tô nervosa Não, por causa das pizzas, Carol Não, fiquem chateadas Ai, vem morar comigo no Rio E, ó, eu vou contar, tá, Carol? Vocês vão ver um videozinho Bem legal essa semana E vocês vão saber Quem é a pessoa que tá fazendo O que que... Tá, sim, cara Cara, vocês têm que aceitar isso E, assim, ó, eu vi a prévia E ficou bem legalzinha Sim, tu viu uma prévia, meu? Para! Tu também não ajuda Mas, meu Deus, não adi... Vamos ser adultas O que que a mãe sempre diz pra vocês? O princípio de tudo É tu ter maturidade Não adianta te matar chorando Não tô chorando Eu vou te mostrar o videozinho A Carol me mandou Eu tenho ele no celular Sim, mas... Esse caderno inteligente Que coisa mais linda Aqui Sim, ela... Eu sempre disse Que ela era uma ameaça Gente, não é... Ai, quem é, então? Quem é? É outra pessoa Que eu concordei com a Carol Que tem mais a cara da cometa Do que vocês duas Ah, tá bom Eu sempre fui sincera com vocês Tá bom, então Vocês achavam Que se não ficaram na cometa Fazendo um video Até os 50 anos de idade? Sim Sim Tem livro pra todas as idades lá Não, é difícil, né, Carol? Vamos mudar essa cara E conversar com a minha Ah, então a gente não vai Fazer vídeo lá Não Óbvio que não, né? Ah, de repente ano que vem Alguém pede por vocês E vocês voltam a fazer É, tá bom então Meu, se a Carol falou pra mim E eu entendi Vocês não vão entender Ai, tu não conta Como não? Por que não? Porque tu leva pela razão Mas é óbvio Chegar contigo Falou E é um adolescente bem bacana Eu gostei do vídeo Gostei do jeito que se expôs Gostei do jeito que falou Sobre a cometa Nossa, deve ser demais mesmo Não Vocês vão olhar com outros olhos Vocês vão ver que é Mas realmente Você pode aprender com essa pessoa Ah, não Ah, não, cara Para Eu, para falar bem a verdade Eu concordei com a Carol Eu disse para a Carol Que eu também já estava Acho que vocês estavam Na hora de dar uma abaixadinha Ficar um pouco mais em casa Gente Vocês não estavam dando muita atenção Para os outros E também tem a questão de Santa Cruz Que é verdade, né Ser pessoas locais é melhor Ah, sim Tá bom, então Gente, é uma oficina em Santa Cruz Nem é na cidade de vocês Cara Hoje eu falei com as mulheres de São Paulo E ainda falei com a Carol De repente eu vou botar aqui sábado E ia ficar super ruim Vocês virem para Santa Cruz Ah, super ruim, sim A Giza ia levar a gente Não, mas aqui eu não A nossa é de vir Não é mais nossa, Carol Não é Ó, vi o que Lu Mas olha aqui, tu gosta do pessoal da cometa? Óbvio, né Mas então tu continua gostando Continua conversando com a Carol Vai ser igual foi Sabe disso A gente pode reduzir Depois a gente Daqui a um, dois meses Volta a falar Daqui a um, dois meses? Ano que vem Muda o ano Muda as coisas De repente muda a proposta da cometa Sabe de... Meu, a gente nem fica Entendo sago todo dia Tu sabe disso, Ali Teve cliente Pode falar, Carol Teve cliente que reclamou Que a gente estava dando atenção Para elas em vez de atender os clientes Isso nunca aconteceu Ai, nossa, nossa, nossa Ah, mas se não é verdade Até pode ser que não é verdade Mas eles falaram como um argumento É, eles usaram como argumento Eles não queriam falar isso Da gente Eu acho que a Carol Ia inventar isso para você Eu sei que não Pelo amor, né Até a Oca Meu, a Oca Tu falou que a Oca gostava da gente Mas é... Todo mundo gosta de você Só que assim A gostava... Ah, nossa Todo mundo ama a gente Meu Deus Não, só que assim Amor, inexplicável Gostar de vocês é uma coisa Vocês saem a chegar ao ponto De atrapalhar De... De... De modificar o sistema da cometa É outro Não, a gente nem fazia isso Vocês duas falando Parece que a gente foi As piores pessoas Pois é Não, gente Vocês fizeram legal lá Só que assim, ó Ai, agora é legal Até agora há pouco Tava saturando Não, nós estamos mostrando O lado que pesou Para dar um tempo Para vocês continuarem lá Carol Como é que a Carol tá? Tô aqui Quer falar mais alguma coisa, Carol? Eu não tenho nada Nossa, muito engraçado isso, gente Tô rindo Eu pensei que a culpa é toda da Ali E a culpa é toda da Carol A culpa é de vocês duas Tá, gente A Carol tem uma coisa muito séria Para falar com a gente Ah, é mais uma Fala, Carol A gente vai ter que devolver O nosso caralho inteligente Nossa, que chique Descabiu Ontem me ligaram É mais uma coisa Ah, não, 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 não Ouvem, por favor Bancos educados Não conheço a educação Que a mãe deu para vocês Ah, mas, gente Puxa Ela passou uma ligação normal Nossa, é uma ligação normal A Carol não tá te vendo, Luana Luana Quê? Deixa ela falar a última coisa Porque você pode dormir e chorar à vontade Sim Ontem me ligaram Ontem me ligaram E falaram que vocês estavam incomodando muito Sim Muito mesmo A pessoa que mais reclamou de vocês Me ligou ontem E ela disse que queria dar um troco Que você estava enchendo ela E só vai te ajudar Pra fazer uma trollagem É nessa hora que eu saio, Carol Eu vou lá tomar o meu café Aquele que eu não tomei depois da gente Cara, eu vou lá tomar o meu café Aquele que eu não tomei depois da gente Fala verdade Cara, convencer a Carol De fazer essa trollagem com vocês Foi muito difícil Eu fiquei treinando Mandei os vídeos pra ela E eu tava treinando É mentira, gente Pode recordar Fala a verdade, Carol É trollagem E a Carol não queria Ela não tinha coragem de fazer E eu disse pra ela Que ela tinha que fazer É mentira Eu não sei sempre quem vai me matar mais a vocês Cara Nossa, meu Gente, pode ir Então bora ver pra trás Nossa Não, a verdade A ideia foi Não, foi da Carol Eu posso dizer o nome De quem foi a ideia? De quem teve essa brilhante ideia? Então, se não Ficam bravas com a menina A ideia foi de uma Muzuma Fazenda de vocês O nome dela é Jamile Daí ela deu a ideia A Jamile deu a ideia Nossa, a Jamile A Jamile deu a ideia A Jamile E aí eu falei com a Carol Daí a Carol Meu Deus do céu Não Não, por que não? E quem sabe se não Carol, tem que ser Não, mas é que eu não tenho coisa Carol, é sério É brincadeira? Nossa, Carol Tô muito chateada Com ti Não gostei Não gostei Não gostei Tá bom, gente? Tô borrada Não gostei disso Nossa, não gostei Da trollagem Tchau Todo mundo junto Gente, esse foi o vídeo Dá oi, Carol Oi, eu tô aparecendo? Tá, tá aparecendo Não me mate Jamile, ó Beijo, querido Obrigada pela ideia Pode mandar muitas outras ideias Assim Eu e a Carol adoramos Tá? É, porque nós Ainda bem que eu tô longe Não posso ter trollado Mas tu vai vir pra lajado Deixa Eu não vou deixar Fica tranquila que eu não vou deixar Não, pode ficar tranquila Gente, então esse foi o vídeo As meninas foram trolladas Ai, eu tô me superando Gente, consegui trollar As coisas aí, minha querida Peraí, Carol Já voltamos Vê, gente Não gostei Não gostei Eu gostei Vai ter revanche com a Alipo Por favor, deixa o like Por favor Coloquem nos comentários Várias outras ideias Eu tô amando Tá? Tô tentando conseguir, assim O sabor da vitória Tá? Beijos Tchau